Com licença, amigo. A Anny está apresentando a casa pra mim. Aqui é o troninho e a banheira. Nossa, tá todo um brinco. A Anny já lava o rosto sozinha. Você já é uma mocinha. Muito inteligente. Aqui é o quarto da Anny. Entra e fica à vontade. Muito obrigada. Nossa, que quarto lindo. O fulano fala, pode entrar, ele não morde. O cachorro depois que eu passo pelo portão. Nunca confie nesse papinho. Nunca confie nesse papinho. Um dia comum na casa dos foggers. Tá na hora de estudar, hein, Anny? Não! Eu só quero um minduim. O cosplay perfeito não exi... Pera lá. Mano, essa seria a Anny na vida real? Só falta o cabelo ser mais rosado, mano. Porque é igualzinha. Tá, papi. A Anny gosta de amendoim. Mas odeia cenoura. E adora a bolsa da padaria. Uma padaria, eles vendem pães, não bolsas. Eu te dou a amendoim. Mendoim! Taxa de suicídio cai, já era. Não existe mais. Que fofinha, cara. Que fofinha. Então você gosta de mim agora? Minduim? Não, o que que é isso? Tá passando dos limites, moleque. Para com isso. Anny é do ônibus. Me diga, qual é a sua sabedoria? Assistir anime legendado não torna você mais inteligente. Fatos, tá? Fatos. Opa, Anny é do ônibus de novo. Me diga, Anny, qual é a sua sabedoria? Comer um miojo é pouco. Mas comer dois miojos é muito. Caraca, fato demais. Cara, só eu que tenho essa sensação também. Um miojo parece pouco e dois parecem muito. A Anny está certíssima. Eu quero o melhor casal. Eu disse o melhor casal. Perfeito. Meu Deus! Comenta aí, borracha. Você shippa o Damian com a Anny? Quem shippa comenta belo casal. E quem não shippa comenta. Sai fora, doidão. Vamos ver se esse casal realmente tem futuro. Comenta aí embaixo. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Spy Family. Reza a lenda que cada like nesse vídeo equivale a mais um episódio de Spy Family pra gente. Pode confiar. Já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Já fez isso? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mangá, anime, adaptação da Netflix. Netflix, como sempre. Caraca, essa ficou boa, tá? Um pouquinho de entusiasmo, cabelo rosa, telepatia e um tiquinho de fofura. Ops! Caiu um pouquinho demais. Olha quem surgiu. Ela, a nossa querida Anya Forger. Olá, Anya de Spy Family. Olá, Sakura de Naruto. Ora, ora. Mesma linhagem? Quando você está jogando queimada e o seu oponente é o... O famoso Brunão que repetiu seis vezes. Tá ligado, né? Esse moleque tem só seis anos e é três vezes maior que eu, véi. Quando ela diz que tem um amigo, eu... É melhor eu me cuidar. Hum... Tô desconfiando desse papinho. O inimigo que nem mesmo o Gaara conseguiu derrotar. Só estiquei o braço. Ele que veio correndo na minha mão. Por que choras, Gaara? Por que choras? Quando você escuta um barulho na cozinha? Mas é só a sua esposa fazendo comida. Ah, então tá safe. Mas é só a sua esposa fazendo comida? Meu Deus, a casa vai pegar fogo aí. Ora, é terrível. Me dê uma razão pra viver. Obrigado, Anya. Obrigado. Que isso? Todo lugar onde eu vou, eu vejo o rosto dela. Aquele maldito sorriso. Anúncio de cinco segundos que não dá pra pular. Ai, que saco. Eu não aguento esperar esses cinco segundos, mano. Anúncio de dez segundos que dá pra pular. Uhul! Daqui dez segundos eu pulo. Tá safe. Enfim, a hipocrisia, né? Mas é assim mesmo. Me ouçam com atenção. Os ouro sola. Mas a Anya sola tudo e todos. Perdoe-me pela insolência, mestre. Perdoe-me. A Anya. O Damian. O Lloyd. É isso aí, Anya. Tá fazendo um bom trabalho. A calvície é uma maldição que atinge a todos. E todos que não se inscreverem nesse canal vão ficar calvos antes dos dezoito. A maldição está jogada. Falou mal de mim? Eu não ligo. Falou mal da Anya? Como é que eu, papinho doidão? Tá maluco? Fala na minha cara. Vem pro X1, doidão. Ah não, tu é maluco? Me dê motivos. Personagens de Spy Family quando ficarem mais velhos. O Lloyd. Ok. A Anya. Pera lá. O Sasuke não tem como. O Sasuke está em todos os animes, mano. Todo anime tem um Sasuke-verso. Eu sou um espião. Me tornar exatamente o que esperam de mim é moleza. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Mas é só confiar na calduloide e deve ficar tudo bem. O tio careca. Olha mãe, um calvo. Ei moça, o que você está pintando? É uma obra-prima. Ora, ora. Isso sim é uma artista de respeito. Beleza, aquele moleque que é o ninja dos cosplay que a gente já conhece. Cara, não tem como. O cara é um gênio, tá? Um gênio. Uma mãe que nem cozinha e uma criança que ama mais a mãe morta. Eles não servem para essa escola. Trouxeram dois conjuntos de roupas. A elegância deles é de outro nível. Ora, ora. Podemos ver a diferença de classe, né? Realmente patético. Você tem quantos anos? Bill Watkins, filho do Major. Possui apenas seis anos. Caraca, moleque. Você parece ter uns 30 anos, doidão. Sempre tinha um desses na escola. Aquele moleque que reprovava seis vezes e continuava estudando. Tá ligado, né? A professora fala. Estudem. Próxima semana vai ter prova. A turma do fundão. Não precisa estudar. É só copiar dos outros. Aí não tem erro. A turma do fundão sempre faz isso, tá? Não adianta mentir, borracha. Se você senta no fundão, você faz isso. Não vai mentir. Como eu me sinto depois de driblar três pessoas jogando futebol. Relaxa, o Ronaldinho tá na casa. O Ronaldinho tá na casa. Essa garota, apesar de não parecer, é uma das pessoas mais perigosas do mundo. Mano, vocês têm que concordar que o poder de ler mente é muito apelão. Muito apelão. Qualquer semelhança é mera coincidência. O mundo é um lugar cruel e injusto. Não há harmonia no universo. A única constante é o sofrimento. Minutos depois... Ai, meu Deus. Episódio novo de Spy Family. Não tá mais tendo episódio novo. Não há mais harmonia no universo, tá? A Ania nunca me representou tanto na escola como nessas imagens. Ok, fria e calculista. Assustada. Debochando de tudo e de todos. Me cansado de tudo, não aguenta mais? Exatamente. É assim mesmo. A Ania nunca me representou tão bem. Para nosso próximo projeto de estudos sociais, quero que cada um investigue a profissão dos seus pais. Os outros alunos. Ah, tá de boa. A Ania é o quê? Como é que é o papinho? Aceite que não é tudo pela missão ou puxe 25 cartas. É tudo pela missão. Todo mundo dando dinheiro e coisas caras de lembrança para o garoto. Enquanto a Ania... Você pode ficar com essa folha que eu achei no chão. Para lembrar de mim. Meu Deus, Ania. Só ela mesmo para fazer isso. Não tem como, mano. Semana de provas? Ah, eu. Nossa, esses testes da escola são difíceis. Eu vou chorar até dormir. Quando a semana inteira tem prova, o negócio é triste, mano. O cara chega acabado um dia em casa e sabendo que no outro dia vai ter mais prova. Cê é louco. Mesma energia. Tá sentindo? Mesma energia, tá? Primeiro ano. E último ano na faculdade. Se prepara, borracha. Sua vez tá chegando, tá? Música Música